Fala galera, Marx na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Então, tropa, estamos indo aqui. Estamos indo para a Nara, não é para a China. O que é isso, meu Deus do céu? Mano, não é possível, tropa. Olha isso, não vai parar não. Oxe, ficou sem gravidade aqui no jogo agora? Mais essa. Bom, tropa, tem uns caras trocando tiro aqui perto da base. Vou tentar matar eles ali, né, tropa? Porque meu carro tem cadeado, então eles não conseguem entrar dentro do carro, né? Então, com o carro tem o meu cover, né, tropa? Ó, até a pedra aqui, ó. Para atrás da pedra. Vai, vai, para. Se abaixa, opa, pelo amor de Deus. Eu não acertei, eu não acertei um tiro. Acho que ele já matou o cara, acho que ele tá sozinho aqui, tropa. Ele deve tá bem ligado, ele deve tá com pouca vida. Vai dar para me matar. Ih, merda, tem dois. Ferrou, tropa. T-t-t-t libera dando oito. Merda, eu acertei na fundação. 76, 76, chuva 76, platina tem mais um e não vai dar tempo, uso o reviver ah, não deita não, pelo amor de Deus, não deita não, platina tá cansado platina, bom tropa, olha só tava aqui fazendo cartão e os platinaus correndo atrás de mim com o carro deles, ó, só que o carro deles responde muito fácil, né tropa, e eles estão aqui já tem uma meia hora mais ou menos em questão do meu carro galera, pode ver que já tá amarelo e quase vermelho ó, o carro deles você dá duas rajadas de P4T3 libera dano, nossa 55 no carro deles tem uma meia, galera, sem brincadeira nenhuma, tem mais ou menos uns 25 minutos que eles estão atirando no meu carro, ó, ficou vermelho agora e falar a verdade não sei aonde que eles arrumaram tanta munição de 12 tropa, eles estão atirando de 12 no meu carro, 12, M4 famas, uso, eles estão atirando tudo quanto é arma, eles devem estar full luxo de munição na mochila vamos parar aqui, vou dar uma rajadinha neles vai deter, libera, libera opa, agora acertei neles, 24, nossa, essa usa é muito ruim tropa, meu Deus do céu, que arma lixo bom galera, vou fazer o seguinte, vou lá pra trade zone ó, quase me mataram, vou pra trade zone daí eles não conseguem me matar, aí eu vou tentar pegar o carro deles o meu carro depois é só restaurar o meu carro é 77 steel, galera pra poder fazer, o carro deles é 180 steel na verdade 200 steel, né o meu carro é 77 steel pra fabricar e 26 engrenagem 16 chapa de ferro, né tropa o carro deles, esse carro eu tenho e ele na outra conta libera dano, libera dano, libera dano, ttttt agora vai tirar o carro, seu bosta, fica aqui seu merdinha vou explodir seu carro também, vou te ensinar como é que explode carro 355, chute, 55 não corre não, seus merda galera, vou tentar roubar o carro deles o meu carro ele não vai conseguir explodir não, tropa ele não tem munição suficiente não aqui galera, consegui pegar o carro deles, ó eles tão lá direto atirando o meu carro tchau, obrigado aí ó, aprende, agora fica aí explodindo o meu carro esse monte de merda o meu carro, galera, é a coisa mais simples de poder fazer, né tropa é muito barato de fazer esse carro aqui eu tenho na conta principal ele é 200 steel, galera, pra você fabricar um carro desse e mais, 30 chapas de ferro e 30 engrenagem sem contar as outras peças, né tropa, que eu não lembro agora então galera, pegando um carro desse que acabaram sendo prejuízo, né se gastaram, sei lá, 700, 800 munição pra quebrar meu carro e não conseguir quebrar ainda e agora eu pego o carro deles, né, roubado chegar na base, eu coloco a outra conta restauro ele coloco ele dentro da minha base e eles não vão conseguir pegar mais vou fazer, aproveitar e já fazer cartão, né tropa pegar o carro deles fazer um cartãozinho e vamos pra base eu já fiz em hardware lá, né tropa não mostrei pra vocês que não achei nada bom então é melhor nem, preferi nem mostrar, né aí depois eu passo lá na trade zone de novo pego meu carro de novo e eu tô com outro carro na mochila também fabricado, né tropa porque é barato pra fabricar, né tropa então eu sempre deixo dois carros, né um que eu fico usando e o outro eu deixo de reserva na mochila, né por isso tem uma base aqui perto, galera, pra eu poder raidar, né esse carro desse aí, galera, eu vou explodir não compensa não, vai gastar muito material pra poder fabricar pra poder restaurar ele, na verdade, né ó, não vem nada de bom, tropa meu Deus, ah, perneira de ferro, mas se eu já tenho roupa completa então não adianta mais é só loot ruim, tropa meu Deus, eu não acho nada de bom não acho uma TNT, não acho uma C4 não acho nada que presta, tropa agora tem TNT, tem dinamite travado na mochila, galera tem 92, se não me engano travado aqui na mochila vou explodir logo essa merda desse carro desse pegar o combustível beleza, explodiu o material que eu vou... opa, tem alguém aqui, ó pegar o combustível aqui e acelerar daqui, tropa uma dica pra vocês, viu tropa sempre olhe no report, galera sempre, sempre, tem alguém no report grava aquela... esse nome pra você ver se da próxima vez não vai aparecer de novo esse nome, tá agora vamos dar a base que eu falei pra vocês, galera aí fica mais ou menos aqui, assim, ó então vamos lá, vamos tentar chegar lá, né então vai bem, acelera, acelera esse aqui é o carro que tava lá na trade zone, tropa eu já restaurei ele aqui, galera o carro, ele começou a dar aqueles pulos loucos de novo parecendo o Homem-Aranha, né não sei se o Homem-Aranha pula, mas enfim começou a dar aquela escambalhota maluca achando que ele é fisiculturista, né, tropa ginástico e aí começou a dar aquela escambalhota maluca querendo ir pro mundo de Narnia e olha aqui o que aconteceu veio parar dentro da água, tropa não, no cantinho aqui, né tentei pular dele pra ver se ele parava mas não parou, tropa veio capotando, capotando só parou depois que caiu dentro da água e aí, ó perdi um carro não tem o que fazer, né, tropa então, infelizmente, é isso aí não vou colocar o outro que eu tenho na mochila também não vou colocar no chão é, vim de pé aqui, galera pra poder raidar a base, né vamos ver o que a gente consegue fazer aqui agora já tô com muita raiva desse servidor aqui, tropa muito prejuízo já é carro bugando esse aí já é o segundo carro, tropa tem um outro carro que tá dentro da água também aconteceu a mesma coisa olha aí, outro bug, ó e o Lash não arruma, tropa eu não entendo o que esses caras tem na cabeça tem que lançar outro jogo, galera vamos rezar muito, bem pra lançar outro jogo parecido com esse aqui porque, falar pra vocês, galera tá muito difícil vamos pular aqui dentro e a gente consegue bugar, ó ah, alguém já raidou essa base aqui, tropa não tava raidada, não eu ainda vim correndo só fui na base e voltei aqui correndo pra ver se eu consegui uma fundação de pedra vai compensar a fundação, tropa não sei, hein não, vou raidar a fundação não, tropa vou raidar isso aqui eu acho que vou quitar do servidor vamos raidar a parede mesmo já tem umas 30 fabricadas vamos pela parede mesmo não vou nem engastar a bomba na fundação não acho que ela é até mais barata na verdade, né, tropa mas dá na mesma, né espero que a gente lucre aqui, né porque prejuízo já tem demais já, galera meu Deus do céu cadê o gabinete? cadê o gabinete? aí, ó outro bug e a capacidade de eles arrumarem isso, né, tropa tá lá no mundo da lua, né porque a capacidade deles é zero de arrumar bug é só skin é lançar skin, 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 skin Platino já falei skin pus skin de novo, Platinovski porque, pelo amor de Deus vai gostar de skin lá não sei aonde o engraçado é que nem skin não é na verdade, né, tropa quer dizer, é só skin feminina, né, tropa nem skin masculina eles não lançam mais, né tem muito tempo já, né, tropa no passe foi acho que 10 passes pra poder lançar uma é um passe com skin masculina, né eu não sei é ou esses donos desse jogo ou eles são mulher ou eles são muito baitola, né, tropa é um da só tem essas duas opções não existe outra opção, tropa ou eles são mulher ou eles são muito baitola aqui não consigo construir vou ter que fazer a rampinha lá atrás pra poder trancar aí, ó aqui não dá pra construir eu não sei se é por causa do Platino que tá aqui e eu não posso matar ele agora, né, tropa ah, é, é por causa dele mesmo tá bugado ali, ó ele tá dentro da fundação tem mais um bug também, né, tropa porque você desloga quando você volta você tá dentro da fundação da sua própria base, né tem mais essa ainda é, eu acho que tô mesmo prejuízo de novo, tropa bom, tem um chassis aqui, né dá pra fazer outro carro já chegar lá na base vai fazer logo outro carro e voltar a fazer cartão, tropa acho que tem lá no aeroporto tem a, ó 1.168 peças dá pra comprar um rastreadorzinho já também, né aí, agora eu posso matar ele já terminei o raid tomamos mais um prejuízo mas enfim, né, tropa vamos lá, vamos embora agora essa aqui eu vou ir paga de raiva, né, galera porque mais um prejuizinho insano e alguém veio aqui raidão, né, galera não sei se a essa parte onde tava as forjas tava de pedra, né então pode ser que o cara tenha ganhado tenha tomado lucro, né, tropa nas forjas pode ser que tinha alguma coisa boa mas as forjas não caiu porque o cara colocou no próprio chão, né bom, galera, olha aqui, ó vim fazer o cartão aqui no aeroporto, tropa e olha aqui os platinovski fazendo cartão, ó caiu, ele, eu acho que ele não sabe que eu tô dentro do carro, não, hein será que ele sabe que eu tô dentro do carro, tropa acho que ele me viu, hein eu deve ter visto no repórter eu tava aqui e eu acho que ele foi colocar a resistência ali ele pegou e subiu voou lá pra cima do da casinha onde coloca o resistor, né, tropa pra fazer a sala só não sei se ele tá me vendo aqui, tropa se ele estiver me vendo ele tá mirando no carro será? acho que ele tá mirando no carro tropa, ele deve ter me visto aí me viu, ó tá mirando no carro tá tentando me matar dentro do carro no carro você não adianta pra final, você vai gastar toda a munição que você tem você vai na sua base vai acabar com a pólvora que você tem pra excluir meu carro e não vai excluir galera, tem um vídeo, tá eu vi muita gente perguntando desse carro tropa, esse carro dá pra você fazer de graça só não é roda oi, bem, você tem que liberar dano, libera dano 48, 68 tira respeito, alfa, bem lá vem o meu Deus do céu esse aqui eu não sabia que tava aqui você tem que liberar dano libera dano arranca um dano pelo amor de Deus é um pente descarregado no Platinovus que não tira dano e morre com a bosta tira respeito, alfa, bem bom, galera vocês viram o link acertei vários tiros no cara e não conta dano, tropa simplesmente arranca o sangue mas não conta dano, tropa eu não sei por que que o Lash não arruma esse tipo de burro, tropa e iPhone mesmo, galera na minha conta do iPhone eu entrei com as duas contas fiquei atirando uma na outra a do iPhone ainda tá pior ainda, tropa o do iPhone descarrega um pente de arma fica arrancando o sangue do cara só que não mostra nada é tipo, não mostra o sangue não mostra o dano, né a arma não é possível mas essa agora não, tropa depois dessa eu vou quitar vou doar minha base bom, galera já chamei o Platinovus aqui já doei a cama pra ele, ó acabou de nascer aqui e vou quitar do servidor, tropa já chega já passei muita rave no servidor já vamos curtir o final de semana vamos tomar uma, né, tropa vou desfazer aqui as bombas, né pra deixar no baú pra ele pegar aqui eu não consigo desfazer, ó tá bugado ah, consegui agora é, agora eu consegui, beleza depois eu deixo a madeira ali eu vou só tirar os gabinetes aqui do lado de fora, tropa tem vários gabinetes e tá na outra conta, né que eu coloquei na conta do Russo e aí não consigo dar permissão pra ele então eu tenho que quebrar pra ele colocar o gabinete dele porque a outra conta já não loga mais, tropa fica fechando sozinho então é isso, tropa o vídeo vai ficando por aqui amanhã começa o outro servidor tamo junto a nós valeu e tchau obrigado, fui! lá, tchau!